O jornal agora é sério, fungando no cangote da notícia. Dá um gás, nego. Retorno. O famoso retorno da morte, né? Morte do ex-sistema, morte da bezerra. Morte do progresso pra cidade de Juquitiba. Retorno da morte. Olha só. Acesso à cidade. Pra quem vem do sul. Olha só, a galera descendo ali, né? Agora dá um gás. Nossa senhora. Dá um gás agora. Olha onde quebrou uma carreta ali, meu irmão. Ó, já dá um salve pro cara. Olha lá. Olha isso. Hoje, por um acaso, como eles estão trabalhando ainda no retorno que não ficou pronto, tem os funcionários aqui. Agora, e se não tem os funcionários aqui pra sinalizar uma situação dessa daqui? Olha isso. Hoje, por um acaso, tem os funcionários aqui sinalizando. Os funcionários da própria... Terceirizada que prestam serviços aí à rodovia. Olha só. Tem um lá segurando o trânsito. E tem um outro aqui, ó. Agora, se eles não estão aqui, e acontece uma situação dessa daí? Me fala. Olha a zica que dá, meu irmão. Esse retorno da entrada da cidade é zica. Esse é. Olha. Um para, o outro solta, o outro solta, o outro volta. Ei, que fase, viu? Olha lá. Olha lá. E aí, o outro solta, o outro solta. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.